Quando a gente fala sobre a importância do palestrante estar no digital, não é só sobre você gravar vídeo, você fazer postagem nas redes sociais, é sobre também você se apresentar da sua imagem. Então, a sua imagem é importantíssima, porque não adianta ser bom, você precisa parecer bom. Se você não parece bom, você vai diminuir bruscamente as suas chances de ser contracado, você vai aumentar bruscamente as suas chances de ser visto como um palestrante commodity. Você vai diminuir bruscamente as suas chances de ser um palestrante pró. Então, o palestrante precisa ser autêntico, como o Rodolfo colocou aí nos comentários. Só que você não tem que ser autêntico só no discurso, você tem que ser autêntico na sua imagem, naquela primeira impressão que o cara vai ter de você quando ele ver seu material, entrar nas suas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho